Lomahara, você vai votar em quem? Ah, eu vou votar no... Para, ele falou que vai assaltar a minha rua, vai conseguir uma vaga pro Chico no CEMEI e também aquela cirurgia que minha mãe tá precisando fazer. Não, 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 para aí que não é bem assim que funciona. Tem muitas dessas promessas de vereadores que nem mesmo ele pode cumprir porque não tá dentro da função de um vereador, que é fiscalizar e também propor leis, enquanto quem executa é o prefeito. Vamos entender melhor? A nível federal a gente tem o poder legislativo composto por deputados federais e senadores. A nível estadual são os deputados estaduais e a nível municipal são os vereadores. Então o vereador, ele é o encarregado de fazer leis dentro da localidade, do município, leis municipais.